Fala pessoal, tudo beleza gente? Leandro Constantino chegando com vocês pessoal para realizar mais um unboxing mais um iPhone que chegou da loja best-seller do AliExpress aqui pra gente se trata de um iPhone 7 de 32GB na cor rosé galera, então vamos lá para o unboxing então é isso aí pessoal chegou mais um iPhone aqui da loja best-seller o nosso segundo iPhone que chega desta loja pessoal, e já vou dizendo para vocês galera você que tem dúvida de qual frete que está vindo aqui esse frete aqui é o frete Swiss Post aquele frete que está saindo da China vai para a Suíça e da Suíça vem para o Brasil recebe esse novo código aqui LSCH no final é igual aquele frete AliExpress Standard Chip porém, o AliExpress Standard Chip sai da China, vai para a Suécia e da Suécia vem para o Brasil já este sai da China, vai para a Suíça certo? e da Suíça vem para o Brasil então pessoal, os dois iPhones que eu comprei na best-seller via esse frete aqui já passou sem taxa galera então, para você que tem dúvida com relação a esse frete galera, vocês podem ver, eu vou deixar o link inclusive desse aparelho e outros aparelhos da best-seller na descrição do vídeo você que tem dúvida com relação a esse frete que você vai poder ir lá e ver que não tem esse frete Swiss Post nas opções lá de frete vai ter SELES, Métodos Chip que é o método do vendedor o envio e AliExpress Standard Chip você seleciona o primeiro SELES, Métodos Chip e pede para o vendedor enviar via Swiss Post e eu comprei uns também pessoal, na loja dele e eu pedi para ele enviar via Epact ele também mandou certo? vou aguardar chegar vamos ver se passa sem taxa aí para a gente comentar mais sobre o frete Epact que também é muito bom galera se você tiver dúvida faz uma pergunta antes para o vendedor se ele pode enviar via Swiss Post certo? ele vai te responder tranquilamente galera então é isso aí pessoal iPhone 7 Rose 32GB que acabou de chegar aqui vamos fazer o unboxing agora galera então vamos lá olha só o código de rastreio galera termina com 163CH 163CH CH que é da China né galera 163CH então vamos lá galera vamos ver aqui o código de rastreio aqui para vocês verem foi muito rápido galera esse frete aqui está sendo muito rápido olha só ele foi enviado no dia 11 de julho certo? foi enviado no dia 11 de julho foi postado no mesmo dia chegou no Brasil no dia 16 5 dias após já chegou no Brasil galera chegou no dia 16 e no dia 19 já foi liberado sem taxação pela Receita Federal galera temos imprevisto aqui galera na hora da entrega que eu porque como não estava no meu endereço esse pacote aqui o rapaz dos correios ele entregou na minha casa aqui no meu endereço realmente só que aí quando ele chegou nos correios lá no sistema lá estava como se ele tivesse entregado no endereço errado então ele teve que voltar pegou a encomenda e veio deixar no outro dia aí sim ficou tudo ok totalizando galera 19 dias corridos 14 dias úteis está um dia a mais aqui por conta desse imprevisto que teve certo? então é isso aí 19 dias corridos 14 dias úteis muito rápido galera então é isso aí galera vamos fazer o unboxing aqui para vocês verem galera o primeiro iPhone que chegou a gente já fez o unboxing galera gostei muito da qualidade do aparelho certo? vamos abrir aqui o legal que ele manda nessa esponja pessoal nessa bolsa né bolsa inflável e o pacote fica até leve galera então o primeiro passou sem taxa o segundo também passou sem taxa galera muito bom o primeiro iPhone 6s para quem não viu o vídeo vou deixar na tela final aí para vocês lucro naquele iPhone lá galera os preços na best-seller estão muito ótimos galera lucro de mais de 600 reais em um aparelho iPhone 6s galera você tem ideia o iPhone 6s saiu por 750 certo? eu vendi aqui por 1.400 galera a vista certo? então top mesmo esse aqui saiu se eu não me engano pessoal vou deixar o link na descrição é salto por 950 na Corroset certo? se eu não me engano salto por 950 na Corroset e esse aparelho aqui pega no mínimo galera para vender 1550 certo? olha só olha o brinde que o vendedor manda capinha certo? a capinha aquela transparente película de vidro que eu gostei muito não é aquela película de plástico realmente é uma película de vidro certo? veio aqui o Viper para você passar na tela para poder aplicar a película e olha só o iPhone galera lacrado como eu pedi ao vendedor certo? o iPhone lacrado top, top, top mesmo gente olha só iPhone 32 GB galera na Corroset e é isso aí pessoal olha só está lacrado galera para revenda eu sempre digo para os clientes que esse aparelho aqui não tem mais garantia mas vendendo assim lacrado galera agrega muito valor mas como eu estou fazendo os vídeos para o canal galera deixa eu só tirar essa esponja aqui eu tenho que mostrar aqui para vocês como esse aparelho vem para que vocês tenham mais dê mais credibilidade a loja né e até porque se tiver algum problema a gente já detecta também certo galera? então vamos abrir aqui vamos ver como é que esse aparelho vem vamos abrir aqui galera deixa eu dar um corte aqui loja muito boa galera já comprei o iPhone 8 Plus galera não se esqueça de se inscrever no canal galera deixa seu like compartilha esse vídeo aí dos seus grupos aí de importação ajuda bastante o canal aí galera certo? vai ter muito unbox aqui de produtos não só de celular galera é produtos que eu compro para revenda certo? então vamos abrir aqui pessoal um pouco arrochado pessoal para sair aqui mas vamos tentar aqui galera vamos com calma está saindo top gente vamos deixar isso aqui do lado vamos ver aqui como o aparelho vem aqui pessoal de praxe né manual certo? aqui a chavinha que vem aqui dentro vamos colocar aqui pessoal depois eu coloco aqui pessoal vamos ao aparelho aqui que é que é o mais importante aqui o onboard certo? aqui é o aparelho galera olha só olha a qualidade que vem o aparelho pessoal vem como novo galera os clientes quando vê esse aparelho assim no plástico galera aparelho sem nenhum detalhe olha só não tem marca nenhuma galera perfeito top mesmo galera olha só não tem marca nenhuma de uso pessoal top mesmo vem no plástico então galera vamos ligar aqui para ver se veio com carga na bateria né ligou pessoal enquanto ele liga vamos ver aqui os acessórios olha só carregador certo? vem inclusive com o símbolo aqui da maçã galera olha só o carregador muito bom e aqui o fone de ouvido pessoal certo? para quem tem dúvida aqui pessoal esse fone de ouvido que eles mandam alguns vem com com aquele adaptador para colocar o fone de ouvido mas esse fone de ouvido aqui ele já vem com a entrada do iphone certo? com essa entrada aqui adaptada já junto com o fone de ouvido então não precisa do adaptador e esse aqui o carro para carregar certo galera então vamos ao aparelho aqui pessoal mais importante olha só aqui a gente vamos selecionar o português certo? vamos selecionar aqui Brasil selecionando aqui a nossa região que no caso é o português Brasil já está definindo aí galera então pessoal eu vou fazer a configuração dele aqui pessoal e já volto com vocês para fazer alguns testes nele ok gente? e aqui galera durante a configuração o meu outro iphone aqui já reconheceu que tem um outro dispositivo aqui da iphone acessando o meu iCloud certo? então aqui é o código de segurança que a gente vai mandar aqui certo? eu não sei porque que sempre aparece que o aparelho está em fortaleza certo? todos os celulares que eu vou configurar só sai a localização de fortaleza talvez seja porque aqui é um pouco próximo de fortaleza Monsoró Rio Grande do Norte mas a localização só sai fortaleza como vocês podem ver então aqui eu vou clicar em permitir e aqui vai aparecer um código para me inserir no novo aparelho aqui para a gente poder fazer as configurações e puxar todos os meus dados desse iphone para esse outro aqui certo? então já volto com vocês então é isso aí gente já estamos aqui com o celular já configurado aqui vocês podem ver que já está com os aplicativos baixados aqui do meu outro iphone certo gente? aqui é app store aqui você que quer baixar os aplicativos aqui só colocar aqui vamos dar um exemplo aqui free fire se baixa tranquilamente aqui aparelho original certo? vamos aqui pessoal das maiores dúvidas que o pessoal tem com relação a bateria vamos clicar aqui na bateria vamos aqui na saúde da bateria vocês podem ver aí a saúde está 100% bateria nova a bateria está fornecendo desempenho máximo no momento como vocês podem ver vamos aqui também na questão da configuração aqui gente vamos lá vamos aqui em geral sobre o aparelho certo? aí vocês podem ver aí certo? 32 gigas tem 23 no momento o e-mail dele já consultei aparelho original com relação aqui a legalização aqui pessoal regulamentação vocês podem ver que apesar de não vir com o celular na tela mas ele é homologado certo? é o mesmo modelo que é vendido no Brasil para quem não sabe modelo os iPhone que vem com o celular na tela são apenas os aparelhos que são vendidos dentro do Brasil certo gente? então vamos colocar aqui na câmera aqui para vocês ver também certo? vamos ser mais breve câmera perfeita focando bem e a câmera frontal galera vocês podem ver aí câmera beleza também e aqui pessoal aqui é só a gente fazer a entrega para o cliente agora certo gente? então a gente vai ficando por aqui pessoal a gente fica por aqui valeu até a próxima se você trabalha com vendas ou serviços e ainda não tem a sua maquininha de cartão adquira já a sua com super desconto link na descrição do vídeo e você ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros e frete grátis para todo o Brasil hoje 80% das vendas é realizada através do cartão certo? então vamos aumentar as vendas vamos lá e aí vamos lá